DJ Willian, solta pra ela cachorro Se ela pede o putaria, o Willian lança pra ela Se ela pede o putaria, o Willian lança pra ela Sobe, desce, vai no chão, bate a xereca DJ Willian tá tocando, novinha presta atenção Senta, kika, bate com a bunda no chão Senta, kika, bate, bate, vai com a bunda no chão Senta, senta, kika, bate com a bunda no chão DJ Willian, solta pra ela cachorro Se ela pede o putaria, o Willian lança pra ela Se ela pede o putaria, o Willian lança pra ela Sobe, desce, vai no chão, no chão, no chão, bate a xereca Sobe, desce, vai no chão, bate a xereca Sobe, desce, vai no chão, bate a xereca Ah, vai no chão, bate a xereca Ah, vai no chão, bate a xereca DJ Willian tá tocando, novinha presta atenção DJ Willian tá tocando, novinha presta atenção Senta, kika, bate com a bunda no chão Senta, kika, bate, bate, vai com a bunda no chão Senta, senta, kika, bate com a bunda no chão DJ Willian, solta pra ela cachorro Pompor, 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 pompor